Eu não nasço, mas eu não caio Eu sou o filho da Jurema Só obedeço a meu pai Sobre minha cabeça eu tenho Uma coroa de um rei Com os trabalhos da Jurema Meu dever eu já sei Eu sou filho da Jurema Eu sou o 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 filho da Jurema Eu venho, eu venho Eu venho, eu venho Eu venho Eu venho, eu venho Eu venho, eu venho